Oi amigas, tudo bom? Eu sou a Erika Lawani, muito prazer E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal Hoje faltam dois dias pro chá revelação E este menino não tem roupa E eu tenho roupa sim O que que eu faço com ele, meu Deus? É um 8h20, a gente acabou de chegar aqui no shopping Pra comprar uma roupinha pra ele, né? Um look branco, porque o traje da festa é branco Todo mundo de branco E eu vim comprar uma sandália Porque eu não tô satisfeita com a sandália que eu comprei Então, eu vou ter que comprar outra Por que que eu não consigo decidir uma coisa? Eu comprei quatro vestidos Inclusive, eu vou colocar todos aqui pra vocês verem É que eu tô postando mais lá no Instagram, né? Mas eu falei que ia mostrar aqui pra vocês e eu vou mostrar Comprei quatro vestidos, dois não chegaram da Shine E dois eu comprei no AliExpress Chegou super rápido E eu até que gostei, então só tô encontrando uma sandália E ver se eu vou ver outro vestido Que eu gostei do meu, mas... Por que que você comprou sandália se você não gostou? Porque eu falei assim, não, eu gostei num dia e no outro dia eu não gostei mais Aí eu usei ela pra outra coisa Era só devolver e trocar Então, mas aí eu gostei, só não gostei pro dia do Shine, entendeu? E eu tava precisando de uma sandália Oh meu Deus, tadinha Podinha de sandália Oh meu Deus, vamos comprar outra sandália, né? Uhum Estamos voltando ali pro carro porque Decidi pegar o meu vestido Porque eu ia escolher, eu vou escolher, né? Algumas opções porque Tinha um vestido assim, uma vibe mais romântica, sabe? Algo que combinasse mais com esse dia e tudo E, querendo ou não, o meu vestido é nude, né? Eu não tinha comprado ele pro dia do chá Eu comprei porque eu achei um vestido muito bonito E decidi pedir Mas que eu achei lindo pro chá Porém, ainda não é o que eu quero, sabe? Então eu vim no shopping Na tentativa de achar um vestido Que? Vestido? Não era sandália? Não, eu vou procurar um vestido, na verdade Só que por via das dúvidas Mas você comprou quatro vestidos Não chegou Alguém, alguém avisa pra ele Mas você tem dois Eu tenho dois, mas eu não gostei Eu dei um pra minha mãe Vou mostrar também a opção que eu dei pra ela Que é muito lindo Só que em mim ficou completamente diferente do que na modelo Só que nela ficou bem bonito Então eu tô voltando pro carro Pra pegar o vestido Caso eu não encontre outro vestido Aí eu compro a sandália Combinando com esse vestido que eu tenho É que aqui dá esse problema Nossa, é essa caixa aqui Que caixa? Ai, tá deixando lá Ai, meu Deus Meu namorado vai querer me matar Lá ele voltando no carro tudo de novo Ai, a vida, né? Primeira loja que a gente veio é Rachuelo E o Nico Você tá andando na frente? Tô percebendo, tá? Acho que meu namorado tem vergonha de mim Olha o espelho Olha sua barriga Ah, é, né? Olha lá Eu tô tentando ainda Utilizar, né? Usar as minhas próprias roupas Mas olha como é que fica Meu Deus, eu já tô enorme Estamos de cinco meses Pensa numa pessoa indecisa Eu não li nada pra ter indecisa Ah, é exatamente isso Não escolheu nada até agora Quando você vai? Eu tô procurando a atividade que está no jogo Eu acho que é pra cá, ó Vamos pedir ajuda Acho que vai ser difícil, viu? Encontramos o total de zero vestidos brancos E o Nicolas não gostou das blusas brancas que tem aqui Porque era de botão até aqui, sim De botão, assim, bem senhor, sabe? Bem senhor E foi super alto Agora a gente vai em outra loja Na Renner Vamos na Renner Que é mais certeza de ter E se não tiver lá, eu não sei Porque a Marisa também Pra ser bem sincera, tá bem difícil Comprar roupa em loja física Pro chá da japa mesmo Foi uma luta pra encontrar uma roupa Eu encontrei na Pernambucanas Mas se eu voltar lá hoje Deve ter a mesma roupa Vai ter? Você acha? Ah, pra você, acho que sim Mas pra mim Tenho quase certeza que não Estou aqui escolhendo a sandália Mas o meu pé não ajudou muito Então fica assim as sandálias, ó Essa aqui eu achei bem praiana Mas ficou mola a pona, né? Tô presagerado E essa aqui foi a que eu mais gostei Mas não sei Eu tive que trazer o vestido real Pra ver, ó Porque esse é o vestido, ó Que eu tenho em mente De se eu não encontrar outra coisa, né? Mais romântica, mais coisa Mas que eu gostei também desse Que é bem praiano Tem a vibe do lugar também Do ambiente, do dia, né amor? Uhum Então acho que ficou mais bonita com essa, né? Ó, um detalhezinho brilhante Combinou mais A sandália combinou também com o... O tom, né? Do vestido Acho que eu vou levar essa mesma, né? Essa aqui ficou horrível, meu Deus Eu ainda não tinha mostrado pra vocês, né? Mas a opção de vestida é essa aqui Lembra que eu falei que eu queria uma coisa mais romântica Mas essa aqui eu tô tão fresquinha Tão à vontade Minha barriga, ó Já deu uma crescidinha Então tá bem assim Aí essa sandália que eu escolhi, né? Deixa eu tentar dar um zoom aqui Ó a sandália Ela tem um brilhinho É que meu pé não ajuda, né? Então fica um pouco difícil, querendo ou não Mas eu queria exatamente assim o meu look Que era assim um pouco menor, né? Na frente E atrás grandinho, ó Longo Os outros vestidos eram muito noivo Ou era muito exagerado, sabe? Tô bem à vontade com esse look aqui Acho que vai ser esse aqui mesmo Acertei na escolha pelo menos uma vez Não Depois de três opções de vestido, né? Quatro, na verdade Mas que sandália foi de primeira? Ah não, lembrei que eu comprei uma ontem Mas de primeira sim Sem ter experimentado Eu já comprei essa aqui Só vou tirar a dúvida mesmo com outra aqui no pé Pra ver se ela é mais fosca Nossa, olha como a opção 2 ficou bem básica E bem assim, muito velha, né? Sei lá Tudo bem que esse bico quadrado Dá um artiqueiro e tudo Mas que não combinou Essa aqui mesmo, não tem jeito Agora fora do pé pra vocês verem É uma gracinha Tem esse brilhinho, ó É que eu achei que ia ficar exagerado com Porque ela tem esse brilho dela, né? Próprio Mas não, ficou bom Gostei Ainda bem que eu já comprei Essas aqui realmente com muita paga Essa aqui, na verdade, né? Não adianta nem experimentar essas outras, né? Meu Deus do céu, tá passando ali pra provar Mas essa aqui, como já ficou perfeita Ai, não vou nem experimentar essas aqui O que que você falou? O que você disse que não tem muita opção? Ele tá experimentando aqui uma blusa Você vai escolher essa aí? Ou essa? Gente, eu não aguento mais vir nessa loja Moço, olha Deveria fazer uma parceria com a gente, viu? Porque essas blusas é cara daqui Esse menino comprou duas blusas aqui semana passada E toda semana tá aqui comprando Que isso? Desse jeito não dá conta Não, realmente, ó Tem bastante opção de blusa branca Porque a gente tá tentando achar faz tempo, né? Ele não achou nem na Riachuelo Nem nas outras lojas Mas eu acho que... Gostou dessa aí? Eu gostei Parece as outras 50 que você comprou É, não Essa tá muito revelando já Não dá Gostou? Gostou Então leva Vai que você acha Vou mandando aí ver se acha alguma outra opção Igualzinho Eu também acho Eu tô achando Que isso, moço A gente não aguenta mais comprar nessa loja Quanto que é a blusa? 300 reais? E tá na promoção hoje É 600 reais Ai meu Deus 600 reais é um mês de fralda da criança 600 Não sei 600 reais é o que? Da criança Paga nem o carrinho Metade do kitberto Metade? Meu Deus Metade do kitberto Já era... Então Aparelhinho Se for pintar aparelho 600 reais é aparelho 600 reais Ó, já pegando aqui dicas de um pai experiente Meu namorado Não sei porque que ele ainda perde tempo O que? A gente tá o que? Não, eu falei que não sei porque a gente ainda perde tempo em outras lojas Vocês acabam voltando pra cá e comprando aqui Vai direto na loja, meu Deus Verdade Todo trajado de Cianorte E olha que nem é publi, viu? É real Ele compra aqui mesmo Vamos lá no Instagram dele, gente Pra gente fechar a parceria Porque é que é... Meu namorado ama essa loja Eu acho muito legal esse banquinho de skate Que a loja é toda trajadinha assim, sabe? Bem skatista mesmo Os tênis aqui Bem bonitinhos E não entendi ainda porque eu tô fazendo um pouco de graça, né? Mas tá bom Tá ali escolhendo Pelo menos é que tem bastante opção lá, ó Porque nas outras lojas a gente não tava encontrando nada Eu não entendi na hora que a minha filha nasceu O quê? Não sei se você tá com esse medo de pegar o bebê pequenininho Nossa, eu vou ter uma coisa, certo? Criança toda mole, não é isso? Até eu Na hora que ela nascer ou ele nascer Se você ver, parece que Deus faz assim Agora você é pai Cara, quando a minha nasceu, eu me enfiei a mão nela assim Eu não chego Já até sabia como segurar Então, aí parece que Deus vem dos outros E é muito novo, eu nem... Eu me recuso Meu sobrinho, pô Meu sobrinho tem 4 anos hoje Eu não peguei É, eu também É desse jeito mesmo Com medo Mas é o que dizem, né? Nasce um filho, nasce uma mãe Aí nasce um pai junto também, né? Nasce a família Muita bênção Bom Nossa, mas é da hora Qual das 50 aqui que você escolheu? Quantos meses? Dois meses Dois meses? Dois meses Nasce assim O que você tá olhando na blusa preta? Não entendi E o negócio é branco? Foca aqui, ó Tem uma décima da outra Isso tudo é influência minha, viu? Que eu falo Você compra umas roupinhas? Toda vez que vai sair não tem roupa Ele fala toda vez Não tem roupa A gente acabou de sair do McDonald's E olha o que ele tá aprontando Ele não pode ver uma máquina de ursinho Mas eu amo ursinho E tenho certeza que o nosso neném vai amar ursinho E o Nicolas gosta de gastar dinheiro com ursinho Que é isso que ele gosta de fazer O ursinho branco Olha ali, ó Mas eu sou apaixonada por urs Calma, calma A gente fechando o shopping Primeiro ursinho do neném Será que você vai pegar? Se você pegar, é menina Se não pegar, é menino Não Então eu não vou pegar Não Não entendi, não Não quer menina, então? Aparece o botão Se você pegar, é menino Você que falou que se pegar, você era menino Shopping fechando E nada Bom, pelo menos ele conseguiu comprar A camiseta Que eu acho que ele vai usar Na verdade é outra que ele comprou Pro outro chá E eu encontrei a sandália Porque roupa Eu nem mostrei pra vocês Quer? Não tá nem, não tem ninguém me ouvindo Shopping tá vazio, olha isso aqui Todo mundo tá aqui ouvindo O que tem aqui tá aqui ouvindo O Nicolas, ele morre de vergonha Disso aqui que eu faço De ficar gravando, sabe? Em público Ele finge assim Nossa, é produto natural Ele falta sair andando na frente E finge que nem me conhece Tudo bem, eu super entendo Porque eu sei que é muito novo pra ele ainda Se acostumar Não, não, não Tô acostumado já Tá acostumado? Não sei não, viu? Tô tranquilo não Quando eu ligo a câmera Aqui também, né? Cidade dela É porque São Paulo, querendo ou não É mais... Mais normal Agora aqui as pessoas ficam me olhando Tipo assim Meu Deus, ela tá gravando com uma câmera? Será que ela é influencer e youtuber? Mas... Não encontrei nada Eu tenho certeza que é por conta Tenho quase certeza, né? Que é por conta da estação Que a gente tá Querendo ou não é... Já saímos do verão, né? Dessa época assim Essa fase de ano novo e tudo Então o que tem, na verdade De branco nas lojas Parece que é o resto do ano novo O resto que sobrou de fim de ano Porque agora tem mais assim Tons terrosos Nude Essas cores assim Porque... Não tem opção Não achamos opção branco Ainda bem que eu comprei E me adiantei na internet, né? Então eu vou usar isso Que eu mostrei pra vocês mesmo A sandália tá ok Agora eu preciso de acessórios Que eu não encontrei E... É isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau